Música Uma das músicas mais tocadas em toda Em todos os bares, todos os botecos Todos os carros de som Todas as baladas Em todo o Brasil A mulher que estiver pegando fogo Eu vou chamar os meus bombeiros Pra apagar o fogo dela Loja do GJ tá comigo Gil Silva, Santa Virgínia Chama o bombeiro que o Rodriguinho tá na área, meu irmão Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota mais lenha pra ferver o caldeirão Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota mais lenha pra ferver o caldeirão A praia tá cheia, cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da calcinha Eu sou um bombeiro, não tô mole não Apaga até o fogo da mulher do Ricardo Tá com calor, menina, tá com calor Tá pegando fogo, eu sou um bombeiro Menina, tá com calor Tá pegando fogo, eu sou um bombeiro Vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá com calor, tá aqui, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou um bombeiro, vou apagar o seu fogo Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota mais lenha pra ferver Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota mais lenha pra ferver o caldeirão A praia tá cheia, cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da calcinha Eu sou um bombeiro, não tô mole, não Apaga até o fogo da mulher do Ricardo Tá com calor, menina, tá com calor Tá pegando fogo Menina, tá com calor Tá pegando fogo Eu sou um bombeiro, vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá com calor, tá aqui, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou um bombeiro, vou apagar o seu fogo Show! Eu sou um picante, olha o matareão, picante Eu sou um bombeiro Eu sou um bombeiro, vou apagar o seu PSG Eu sou um bombeiro, vou pagar o seu Ben defense itaire e vemrem Eu sou um bombeiro, vou apagar o seu Cam otherwise Eu sou um bombeiro, queria później Eu sou um bombeiro um bombeiro, vou apagar o meu pelo